Olá, nós estamos aqui no podcast Sebrae On Rural Tours 2024 e agora nós vamos falar aqui um pouquinho de uma coisa bem diferente que não é praticada aqui muito na nossa região, mas que tem encantado bastantes pessoas que estão presenciando e participando aqui da Rural Tours. E para a gente conversar um pouquinho e entender que novidade é essa dentro da Rural Tours 2024, nós chamamos aqui a bióloga Cláudia, o empreendedor Itamar e a sua esposa para nos contar um pouquinho do que a gente está fazendo de diferente nessa Rural Tours este ano. Cláudia, conta para a gente qual foi o trabalho que você veio fazer aqui na Rural Tours e eu sei que não foi só na Rural Tours, foi antes da Rural Tours. Me conta um pouquinho como é que foi isso. Então, a gente veio aqui apresentar o turismo de observadores de aves. Nesse turismo a gente teve uma prévia em março que fizemos um levantamento para ver a capacidade do município. Foram feitos um levantamento aqui, amostragem de 234 espécies de aves e é um período ruim de amostragem. O período propício, ele é agora na primavera, começa agora em 21 de setembro. Então, a estimativa que tem para essa lista é de mais de 400 espécies. A região tem aqui no entorno castelo e tem no entorno também Vargem Alta, aonde tem o registro da saíra apunhalada. Que é um tesouro para quem é fã e colecionador de figurinhas, de imagens de pássaros. E a vantagem que a gente viu dentro de Venda Nova são as áreas que a gente tem de fragmentos muito bem conservadas e essas áreas, elas nos propicia uma facilidade de registro. Bem como também a gente tem muitos proprietários rurais que estão trabalhando a questão dos comedouros. Então, a gente hoje teve uma passarinhada, aonde a gente viu mais de 30 espécies no comedouro. Passarinhada é como a gente tem aqui amostrado um catálogo das espécies e aí a pessoa vem com o objetivo de visualizar esse life de uma das espécies que não está na sua lista. E aí ele vem, faz o registro e espalha para o mundo inteiro aonde que ele registrou aquela espécie. E passa a ser uma disputa entre as pessoas que têm o mesmo objetivo, que é passarinhar. Passarinhar nada mais é do que valorizar a fauna dentro de uma flora conservada. Muito bom. E aí você veio para cá, você e a sua equipe fizeram, né, para a gente fazer esse documento aqui, né, esse livretinho com as aves principais da região, que a pessoa vai assinalando, não é isso? Vocês vieram antes da Rural Tours. E aí vocês rodaram aqui bastante tempo de carro para fazer imagens, para gerar vídeos, todo um portfólio para o município, para o Sebrae e para os produtores de aves que têm disponível na região. É isso? Conta um pouquinho dessa experiência aí. Isso, a gente veio com esse objetivo, né, a gente ficou aqui oito dias, nós registramos 2.534 fotos. Dessas 2.534, a gente limpou e voltamos para 320 fotos. Dessas 320, a gente separou as melhores das melhores e foram 95 selecionadas para o folder, né. As demais a gente usou também nos painéis que estão aqui, dentro do espaço de vivência ali da observação. Os QR codes que estão disponíveis nesse painel também são todos de gravações de vocalizações feitas nesse período. Os vídeos que a gente tem no filme também foram 90 vídeos, pequenos vídeos de aves individuais, que depois de selecionados sobraram 27, né, e esses 27 foram trabalhados para que fosse exibido agora o vídeo que está lá. E também tem o totem, né, o totem ele é uma disputa onde está tendo filas e mais filas, onde as crianças estão até combinando com os pais, porque agora a disputa ficou maior, porque querem ver quem vai marcar mais figurinha, quem vai achar mais passarinho e está ganhando o prêmio. Tem uma asa também instagramada, que foi feita por um artista realista da cópia da Saíra Sete Cores. Muito legal, né, muito legal. Mas assim, é bonito a gente estar falando de uma atividade que está dentro da feira, que encanta quem passa e visita. Mas para nós, né, aqui do Sebrae, a gente percebe que esta ação não é simplesmente de ver o que é bonito da nossa fauna, né, com a flora preservada, eu gostei desse termo. E aí a gente trouxe aqui o nosso querido Itamar, que é de Afonso Cláudio, não é isso, Itamar? Isso, de Afonso Cláudio. Isso. E que a gente vai tentar ouvir um pouquinho dele, Cláudio, dele e da esposa, o que que isso representa? Ah, tem passarinho bonito na minha propriedade. Eu posso ganhar dinheiro com isso? Eu posso atrair cliente e turista com isso? Conta para a gente um pouquinho, Itamar. Com certeza, sim. Consegue atrair cliente, turista, consegue dar uma visibilidade melhor à propriedade. A gente iniciou, abriu a propriedade para o turismo em 2007. Em 2010, a gente não sabia se continuava ou não. Em 2011, surgiu a observação de aves na propriedade. Em 2012, a gente já estava construindo novos chalés. Porque, assim, cresceu a visibilidade. Quando o observador de aves passa a visitar a propriedade, ele também atrai outro público. Por quê? Se tem observador de aves indo, se tem aves, se tem mamíferos, é porque tem uma preservação naquele local. E hoje o turismo de natureza está em alta. Então, se você preserva, você tem uma visibilidade muito melhor da sua propriedade do que se você faz o contrário. E aí, você que sempre preservou, você tem essa variedade da fauna dentro da sua propriedade. E aquilo que você fazia, você ganhar dinheiro hoje, você consegue agregar renda na sua propriedade com esse tipo de turismo, de observação de aves? Sim. Igual eu falo, a maioria do público não é observador de aves, mas pelo pessoal, que é amante da natureza, saber que aquele local existe a observação de aves, vai mais para o local porque se sabe que é um local preservado. Então, hoje a gente tem trilha, tem 50% da propriedade, ela está preservada, está em mata. A gente tem trilha, muita trilha dentro da mata. Então, a gente mudou muito o trabalho depois da observação de aves. Antes, não. A gente levava o pessoal para visitar a pé do Três Pontões e voltava por uma trilha mais rápida. Hoje, não. Hoje, a gente tem um percurso maior, explorar a mata com todo turista que visita a propriedade, a mata, ele vai conhecer a mata, sendo observador de aves ou não. E, através da observação de aves, de um tempo para cá, a gente também passou a receber observadores de mamíferos, que é um cliente muito mais difícil de você conseguir. Mas, a hora que chega, ele vem mais bem para mim mesmo. O que é mamífero na roça aí para o pessoal que vai nos ouvir, nos ver? O que você mostra aí para o pessoal, além de pássaros, então, né? Que aí fica mais fácil definir. Mas, que tipo de mamífero você tem lá na sua propriedade? Aí, já não passa mais a ser só a minha propriedade. Aí, eu já dependo do entorno. De uma parceria com outros proprietários, né? Afonso Cláudio, a gente tem o City Goodtell, que é um grande parceiro da gente. E tem outras propriedades também. A gente faz o levantamento, a gente identifica o cliente antes dele chegar, qual a espécie que ele deseja ver, se é mais aves, se é mamífero, se é em geral. Também tem um público que quer ver o geral, né? O que você conseguir mostrar. Então, assim, puxando da parte dos mamíferos, hoje a gente tem na região a preguiça de coleira. Preguiça de coleira. Isso. Que ela começa a ter, a nossa propriedade, a pousada hoje, ela está situada em 1.800 metros, a nível do mar. O ponto mais alto chega a 1.110. De onde começa a surgir a preguiça de coleira? Então, raramente a gente vê ela dentro da propriedade. Às vezes vê, às vezes não. Mas, então, eu já dependo de outras propriedades que estão nessa atitude de 1.100 metros. Bacana demais. Aí, além da preguiça de coleira? Aí tem o guigó, tem o macaco bugio, né? Que é o mono. E o gambá. Tem o gambá, que eu estava chegando agora. Gente, o povo vai lá para ver gambá, gente? É isso mesmo? Gambá, oriço. Então, são várias espécies. Cuíco, que você conseguir mostrar que seja um mamífero. Muito bom. E você faz isso sozinho ou você conta com a família, sua esposa, sua filha? Me conta um pouquinho dessa experiência. Não, aí entra a família, né? Isso. Porque a pessoa que ela vai ver um pássaro, um animal, ela também quer dormir num quarto aconchegante, limpinho, cheiroso e comer aquela comida maravilhosa, né? Que muitas vezes não é uma comida simples. Geralmente esse povo tem bastante restrição. São pessoas idosas, né? Aí entra, então, o papel da minha esposa. Quando a gente fala em comida, é com ela, né? E você gosta de fazer esse trabalho? Amo. Eu faço. A primeira coisa eu pergunto assim, você gosta de quê? Você é vegano? Você é vegetariano? Você gosta do feijão, arroz? Ou você quer... O que você quer? Eu pergunto ele, mas eu falo assim, eu sou sincera. Me fala que eu faço o que você quer. Ah, eu só quero que você faça para mim. Um feijão, arroz só. Vai da minha mãe, do meu pai, aquela história. E faço. E você vê a pessoa gratificante, feliz. E sempre, toda vez eu pergunto. Eu nunca deixo de não perguntar. Eu sempre falo, é mais fácil saber o que ele quer comer do que eu fazer aquele monte de comida e ele não comer aquilo que eu fiz. Olha que coisa linda, né, Cláudia? A gente percebe, Tamar, que você e a sua família são muito agraciados por Deus no sentido de que vocês, além de preservar, hoje vocês geram renda. Então, para nós, do Sebrae, a gente vê o empreendimento que esteja fazendo a parte da preservação e ainda com isso gerar renda para vocês, é muito gratificante. E aí, aqui na Rural Tours, Cláudia, a gente percebe, né, eu acho que vocês já vêm passando aí, que tudo que as pessoas estão vendo já surgiram mais produtores que têm esse tipo de coisa em casa, sabe, Tamar? Que têm os pássaros, mas que precisam de uma orientação para fomentar essa nova atividade do turismo ou iniciar uma nova atividade na propriedade para atrair turistas e permanência por mais tempo na propriedade. Não é isso, Tamar? Sim, com certeza. E assim, não pude deixar de parabenizar a Rural Tours e o Sebrae pelo trabalho que têm feito, principalmente nessa feira agora, porque assim, eu cheguei aqui sexta-feira à tarde, eu me senti no Avistar Brasil em São Paulo. Olha que coisa maravilhosa! Eu tive duas vezes participando do Avistar e eu me senti naquele local, principalmente quando você chega ali no stand dos passos, quando você passa no corredor ali no final. Ficou bonito, né? É de arrepiar, tá? Sinceramente, é de arrepiar. É de arrepiar, realmente. E o mais legal, e aí aqui vai o parabéns à equipe da Cláudia, da Biocap, né? Que é parceira do Convention esse ano aqui na Rural Tours, né? O Associação Convention das Montanhas, que trouxe para a gente essa experiência. Então, assim, a gente percebe que a Feira Rural Tours, ela não é só mais uma feira de exposição, mas que quem vem participar, ela é experienciar novas coisas, né? Novas situações, assim como... Novas vivências. Novas vivências. Então, a equipe da Cláudia, né? Aqui do Instituto Biocap, tiveram essa honra de nos presentear com esse trabalho lindíssimo dentro da Rural Tours. Eu tenho também a agradecer, né? A oportunidade aí que foi dada pelo SEBRAE, né? A Sabrina também, através da Secretaria de Meio Ambiente, que é quem nos trouxe primeiramente, né? Aqui. E também, assim, a oportunidade de ter essa convivência, como a gente teve com o Lúcio, lá da Alto E, que abriu as portas e que abraçou a causa. E que mesmo a gente tendo o fogo que chegou lá, próximo, com tudo programado, a gente viu que os pássaros responderam. Hoje, a atividade no comedouro estava intensa e foi uma alegria muito grande para os participantes que estavam lá. Também da composição da Bela Aurora, né? Daqueles proprietários rurais, que, assim, emocionou muito quando a gente chegou e ele começou, eu vou ver meus pássaros lá na Rural Tours? Então, assim, a gente vê o nível de conservação. Ele foi para a estrada, ele colocou o trator para limpar, porque ele falou, eu não quero que o fogo chegue aqui. Então, assim, já despertou um interesse na conservação e ele está reproduzindo o que a gente espera que seja reproduzido. a conservação dessas espécies através da flora. Então, agradecer mesmo de coração essa oportunidade. E, assim, falar que além da beleza do estande que a gente tem ali, por trás teve pessoas que realmente acreditou nesse potencial e dizer que Venda Nova é um hotspot para observadores de aves. Muito bom. E aqui a gente sabe, né, como você bem colocou, eu queria deixar também um agradecimento à equipe Sebrae. e nós estamos falando da analista Fênix, que tem nos apoiado aí com você e toda a sua equipe, né, e aos parceiros envolvidos de fato. Tudo são sempre feitos a várias mãos e isso é importante a gente deixar registrado. Mas, para mim, o mais importante de tudo isso, de todo esse trabalho, é que a gente conseguiu trazer novos produtores e Tamar com interesse em preservar para poder fazer a observação de aves. Nós conseguimos, nessa Rural Tourist 2024, fazer duas trilhas de observação de aves que começaram a ficar disponíveis durante a Rural Tourist, que é a trilha da Aurora e do Alto É da Montanha. Então, assim, para nós que estamos aqui no segmento, ver dois empreendimentos agregando valor ao seu produto turístico com a observação de aves, já é uma meta batida. E que ano que vem, na Rural Tourist 2025, a gente traga aqui muito mais resultados, com muito mais empreendedores, para que a gente faça, de repente, uma versão da Avistar Brasil dentro aqui do Espírito Santo. O que vocês acham? Eu topo. Com certeza. Vamos olhar para isso. O Guto, né, que é um dos realizadores do Avistar, a gente está repostando tudo a ele e ele está muito, muito alegre com o que a gente está tendo de retorno daqui nesse trabalho. Também quero agradecer a minha equipe, ao Márcio, que fez todos os registros fotográficos, se empenhou ao máximo e a gente já teve até visita de fotógrafos no nosso stand e disse que a visibilidade está esplêndida para reproduzir o que realmente a gente espera, que é atrair o turismo para a Venda Nova. Arrasou. E aqui, então, agora eu queria agradecer imensamente, Tamar, você, sua esposa e toda a sua família, sua menina, que está sempre com vocês, aprendendo bastante. Cláudia, muito obrigada pelo excelente trabalho desenvolvido aqui na região, pré-rural tours e durante o rural tours. E muitas coisas boas vão vir por aí, né, final de 2024 e 2025, para a gente fazer cada vez mais bonito aqui na região e, com isso, atrair turistas com maior permanência no nosso município e na região das montanhas capixabas. Muito obrigada, viu? A gente que agradece. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL